Olá amigos, estou trazendo hoje para vocês uma pasta com 34 timbres, mas é uma pasta onde você vai montar o seu pacote de timbres. Você pode comprar a pasta inteira, se o teu teclado tiver uma memória maior, você pode comprar a pasta inteira, um pack completo, ou você pode escolher os timbres que você deseja, a gente vende os timbres avulso ou vende a pasta inteira. É uma pasta que vem com bastante, tem bastante opção para você escolher. Então você faz o teu pack de sampler, você monta com os timbres que você quiser, tá bom? Então você assista a seguir a demonstração, cada timbre tem um número, vai do 1 até o 34. Então você pode fazer a tua seleção, você anota os números e manda para a gente pelo WhatsApp, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo, e aí a gente separa os timbres e manda para você, ok? Claro que tem que lembrar que o teu teclado, se for um teclado 670, por exemplo, ele tem uma memória de 30 MB, então ele só vai suportar ter aquele limite de 30 MB, né? Se for já um teclado com uma memória mais ampla, você pode colocar todos, enfim, né? A gente conversando, ou você entrando em contato, você escolhe os timbres e a gente vai vendo aqui o que dá para colocar quantos timbres cabem. Se for teclados com memória grande, a gente pode colocar inteiro o pacote, né? Ou também pode escolher, fica a sua escolha aí, né? Então assistam a demonstração em seguida, tá? Tem timbres que às vezes são meio parecidos, mas cada um tem um número diferente, você vai ver que tem sons diferentes, tá? Por exemplo, o som de fantasia, ele é um som que tem muitos tipos de fantasia diferentes do outro, parecidos, mas porém tem suas particularidades, né? Então assista a demonstração e depois você entra em contato com a gente e a gente negocia, a gente vê como é que fica melhor para você adquirir aí a quantidade, o pacote inteiro também, né? Como fica melhor, ok? Então assistam a demonstração. Então assista 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 a demonstração. her